Subiu de 28 para 45 o número de pessoas que morreram como consequência da época chuvosa 2019-2020, num espaço de uma semana. Ainda no mesmo período, 66 pessoas ficaram feridas e pouco mais de 65 mil foram afetadas pelo mau tempo. Faltam dois meses para o seu fim, mas a época chuvosa já deixou rastro de destruição e luto nas famílias moçambicanas. Aliás, o mau tempo ainda não deu tréguas e constitui motivo de preocupação. Dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades indicam que das 45 mortes registadas, a província da Zambésia continua a liderar com 31 óbitos, seguido da província de Maputo com 6, Sofala com 4, Manica e Niassa com 2 óbitos cada. As descargas atmosféricas, desabamento de residências e arrastamento pelas águas são apontados como sendo as causas da morte. Além de danos humanos, as várias infraestruturas sociais e alguns meios de transporte não escaparam à fúria da natureza. São os casos de escolas, hospitais e pequenas embarcações. Diante deste cenário, o INGC já identificou em todo o país 522 locais para abertura de centros de acolhimento com capacidade para 186.766 pessoas. Legenda por Sônia Ruberti